Aquele que habita no esconderijo do autismo, a sombra do impotente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza e nele eu confiarei Porque Ele te livrará do laço do passageiro e da peixe perniciosa Ele te compirá que as tuas penas e debaixo das tuas áreas estarás seguro A tua verdade é no escuro do que eu, não temerás espanto noturno Nem seta que foi da diga, nem peixe que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia Mil cairão ao teu lado, das mil à tua direita, mas tu não serás atingido Somente com teus olhos ouverás e verás a recompensa teu símpio Pois que tu, Senhor, és o magrafúgio, o altíssimo e a tua vidação Nenhum mal te sucederá, nem pra que alguma chegará a sua tenda Porque o teu Senhor ajudará a ordem, ao teu respeito, pra te guardar em todo o teu caminho Ele sustentará nas tuas mãos, para que não tropeces com os pés e pedra Pisarás leão e áspedes, cacarás no pés do filho do leão e a serpente Pois que eu tô encarecidamente, meu amor, também livraro-ei Para não é igual do retiro, porque conheces o meu nome, ele me invocará E eu lhe responderei, estarei com ele na cústia, livraro-ei e te glorificarei Dariei a bandeira o seu dia dia e lhe mostarei a minha salvação, ó Pai Na tua presença, eu quero te apresentar a comunidade da vida, aquele de Tosmã Entra com providência, aonde o homem não pode entrar Abate o gigante, manieto valente, vai dando a espada agora Vaga prendendo, toda a barreira, todo impedimento, toda a santotária Toda a obra de bruxaria, toda a obra de macubaria Ser só quebrada agora, ser só apreendida agora Entra papai, entre becos e viela, de cada beco desta comunidade Vai cercando agora, ser que é com o sangue do cordeiro Ser que é com o sangue do cordeiro Vai ungido a cada esquina, vai ungido a cada beco Vai ungido a cada viela Enfim, uma comitiva ao exército de anjos Apesador, velejador, arcanjo, miquel, garubi, sarafim Entra Jeová, entra que a tua providência Repreenda agora, anula agora Todo derramamento de sangue Todo derramamento de sangue Toda esta comunidade Seja reapreendida agora Seja quebrada agora Vai dando alivamento Vai cortando o laço Vai fechando a copa Toda a timanha Toda a cimada Tudo aquilo que o diabo Tem amado toda esta comunidade Eu reapreendo agora Oh pai, vai reapreendendo Esse demônio Chamado dentro da rua Esse demônio Chamado espírito da morte Esse demônio Na esquina Chamado zébia Uracama na saio Repreenda Vai reapreendendo Vai tirando a barreira Vai tirando o impedimento Todo espírito da morte Seja quebrada agora Todo espírito da morte Seja reapreendida agora É com a caveirão É com os homens de perto É com essa chacina É com agora Esse demônio É com medo de sangue A vila Kennedy Te pertence pai Entra Entra Jeová Entra agora Entra agora Entra para desfazer Dá livramento a esses homens Dá livramento a essa juventude Vai reapreendendo Tudo aquilo que está preparado Eu profetizo Enquanto tem queijo de joelho Enquanto tem uma mãe de joelho O livramento chega Liberta esse homem Liberta esse homem Liberta esse homem Que está ouvindo Esse clavo agora Oh pai Obrigado pelo livramento Obrigado pai Pelo escape Eu creio No poder da oração Eu creio No poder da tua palavra Entra Entra na penitenciária Masculina Entra na penitenciária Feminina Pago um Pago dois Pago três Pago quatro E etc Entra agora Entra agora Quebra essa algema Quebra essa algema Vai quebrando Vai quebrando O teu escolhido A tua escolhida Está lá dentro Oh pai O que o advogado Não consegue resolver O senhor resolve O que o advogado Não pode fazer O senhor faz Só quem acredita Libera trinta segundos De glória Vai De nove Vinte e oito Enquanto você dá glória É bicamando O rebaça O espírito da morte Está batendo e retirado Nesta comunidade Agora 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 Olha o laço de morte Olha o laço de morte Sendo quebrado Olha o laço de morte Sendo quebrado Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, entra Entra, entra, entra Toda espinha da morte Cai por terra agora Toda espinha da morte Cai por terra agora Abra a boca Isso, abra a boca Abra a boca 26 25 24 23 Deixa ouvir o glória da igreja, vai É picamando, é vásia É chucafeira tá batendo em retirado Tranca rua tá batendo em retirado Espinha da morte tá batendo em retirado Isso eu fosse você Eu não ficava de boca calada não Comunidade é guerra E os demônios estão se reunindo Os demônios estão perdendo as forças Agora Entra 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 pra desfazer Já pegou ali Já pegou aqui Já pegou lá atrás Entra vai 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 Na encruzilhada Na porta do cemitério Entra Jesus Entra Entra pai Entra pra guerrear Todo o trabalho feito Pra destruir esse casamento Pra destruir esse jovem Cala na chuva É nome de caldo de raça Abra a boca Abra a boca Abra a boca Olha Deus Tomando os braços Entra 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 Olha isso Eu escutei a voz do exército de anjo Mão levantada Mão levantada Ao guerreiro aqui dentro É Pia Sait E papai está dizendo Estavam preparando Armando Uma chacina contra essa comunidade Mas é no tamanho do glória da igreja agora Você vai estender a tua mão pra trás Vai Estenda a mão pra trás Estenda a mão pro lado Olha o derramamento de sangue Quem tem olhos espirituais Está contemplando Acabou de descer uma espada De dois rumos No maio do arraial Abra a boca Porque papai está desfazendo Toda a morte Aleluia Deus está dizendo Não vai ter choro na tua casa Não vai ter choro na tua família Não vai ter choro É piaçaio O teu filho não vai desviar O teu filho vai sair do tráfico Olha a mão de Deus indo lá Entra Abra a boca e dá glória Marcha meu filho Dá lugar máximo Porque Deus está quebrando Toda macubarinha Toda feitiçaria Alguém disse que não tem jeito Mas eu vim profetizar Ainda há esperança Abra a boca Vai Abra a boca Vai Corta o laço Fecha a cova Corta o laço Fecha a cova Corta o laço Pai Fecha a cova Fecha essa cova Corta esse laço Vai abriendo Vai abriendo Isso Deixa eu ver quem está comigo ainda Libera o glória Vai Isso vai Isso vai Tem uma mulher que está aqui no meio Deus está visitando ele agora Para calar Xúria O Rá Camarassai Doma O Ebrassé Pâmia Ao livramento Nesse final de semana Olha o laço Sendo desfeito Olha o laço Sendo cortado Olha Deus Dispacendo Abra a boca Para Glória Ebrassai